No vídeo de hoje, o Papo Interessante vai te ensinar como grifar uma palavra no Word. Para você grifar uma palavra no Word, você vai primeiramente selecionar a palavra ou a frase que você deseja grifar. E você vai vir aqui, selecionei por exemplo, vou selecionar toda essa linha aqui. Aí eu vou vir aqui na aba da página inicial, você vai vir aqui nessa opção onde tem esse S aqui. E aí você vai clicar em cima e aí a sua palavra vai ficar grifada com uma linha embaixo. Beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal aí. E aí E aí